Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre três sinais de que você está sendo provado, provada por Deus. Você sabia que Deus nos dá sinais de que estamos sendo provados? Muitas vezes Deus quer ver como está a minha, a tua fé. Então Deus nos prova de várias maneiras para ver se nós estamos como Jó. Jó, quando ele foi provado, Jó perdeu tudo, perdeu até filhos. Mas a fé de Jó não estava no que Deus oferecia para Jó, mas a fé de Jó estava no que Deus era na vida de Jó. Então, preste atenção agora nestes três sinais de que você está sendo provado ou provada por Deus. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus para abençoar esse vídeo, para abençoar você, para que você entenda que essa provação também vai passar e uma hora Deus vai te abençoar. Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz assim, Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo. Quando nós somos testados, provados por Deus, nós temos que ficar firmes, Porque Deus, ele quer ver se você realmente ama Deus ou se você só ama o que ele tem a te oferecer. Porque tem pessoas que adquirem de Deus bens materiais, Adquirem de Deus muitas bênçãos, mas tem pessoas que só estão na presença de Deus, Porque Deus está os abençoando. Mas quando chega a provação, muitas pessoas deixam de seguir a Deus. Mas eu tenho certeza que você vai ficar firme nessa sua provação. O primeiro sinal de que Deus está provando você é quando você passa por muitas dificuldades na vida. E essas dificuldades, elas começam a se intensificar. A dificuldade começa a aumentar. Você olha para o lado, você não vê saída. Olha para o outro lado, também você não vê saída. Você olha até para algum amigo ou alguma amiga para te ajudar. E tem pessoas que não te ajudam. E tem pessoas, amigo ou amiga, que não podem te ajudar. E você se encontra naquela dificuldade muito grande. Você está sendo provado por Deus. Você luta, 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 mas você não sai da dificuldade. Esse é o primeiro sinal de que você está sendo provado por Deus. Porém, se você continuar firme, confiando em Deus, usando a tua fé e na presença de Deus, mesmo nas dificuldades. Porque a dificuldade é o primeiro sinal de que Deus está provando você. Eu mesmo, eu já passei muita dificuldade, mas eu permaneci nas minhas dificuldades porque eu sabia que eu estava sendo provado por Deus. O que eu fiz nas minhas dificuldades? Eu rejuei, fui para os montes. Eram horas e horas de orações em todas as minhas dificuldades. Houve dias em que estava aquele frio, aquela garoa nos montes, mas eu estava orando, clamando a Deus, pedindo graça. E realmente depois que eu fui provado e aprovado nas dificuldades, depois Deus me deu a vitória e me abençoou. Você também mulher, você também homem, você também jovem, está sendo provado. Está passando uma dificuldade muito grande na sua vida? Dificuldade no casamento? Dificuldade na vida sentimental? Está passando dificuldade na vida financeira? Está passando até dificuldade na vida familiar, profissional, de trabalho? Fique firme com o Senhor. Busque a Deus a cada vez mais. Porque você está sendo provado. Mas essa provação logo vai acabar e você vai entrar na bênção e vai entrar na vitória. O segundo sinal de que Deus está provando você, o segundo sinal é quando você começa a passar por perseguições. Quando você começa a ser perseguida de todos os lados, perseguida na empresa, perseguida na família, perseguido entre os vizinhos. Quando você começa a ser perseguidos. Quando você começa a ser perseguido até na igreja, as perseguições também é sinal de que você está sendo provado por Deus. Ah, pastor, eu estou sendo tão perseguida, tão perseguido. Fique firme. Davi, servo de Deus, ele foi provado por Deus. E Deus permitiu que Davi fosse perseguido pelo rei Saul. Davi foi perseguido pelo rei Saul por muito tempo. Mas foi perseguido mesmo a ponto de querer matar Davi. Saul perseguiu Davi. Saul perseguiu Davi tanto a ponto de querer matar Davi. Mas Davi confiou em Deus, continuou na presença de Deus. Aí depois essa perseguição acabou. Davi sentou no trono, Deus abençoou Davi. Está sendo perseguido? Ah, pastor, eu não aguento mais essa perseguição. Essa perseguição está muito forte. É no trabalho, igreja, família. Aonde eu moro, aguenta sim, fica firme. Continue na presença de Deus. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Você está sendo provado. Esse é o segundo sinal que você está sendo provado. Está sendo provada. É a perseguição. O terceiro sinal que revela que você está sendo provado. Antes de eu dar esse terceiro sinal, eu preciso pedir a você. Se inscreva nesse canal. Comente nesse vídeo aí. Comente aí o que você acha. O que você está passando. Comente aí. E pode colocar o teu nome, o nome dos seus familiares. Que eu vou estar orando por você. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar o teu like. Já deu aí o teu like? Dê o teu like aí. E clique no sininho. Para que todos os vídeos, quando eu for postar, que o YouTube, ele avise a você. Clique no sininho. E dê o seu like aí. Ó. O terceiro sinal, que revela que você está sendo provado. Que Deus está provando você. é quando parece que você já não tem mais paciência. O terceiro sinal, Deus ele prova, é na sua paciência. Muitas vezes, da nossa vida, quando nós passamos por dificuldades, perseguições, aí depois nós temos que ter paciência. e muitas vezes a nossa paciência, devido a tanta luta, devido a tanta aprovação, parece que a nossa paciência vai se acabando. Parece que a nossa paciência, aí se junta com falta de esperança, parece que vai se acabando e parece que vai minando. a ponto de nós queremos quase desistir de tudo. Mas não desista. Tenha paciência. Porque quando você já não aguentar mais, quando você achar que a sua paciência está se acabando, se esgotando, minando, aí vem Deus para dar a sua vitória e te tirar dessa grande aprovação. Todos os homens e mulheres de Deus são provados, são provadas, porque Deus ele quer ver como que você está na presença de Deus. As coisas materiais são importantes, é claro, financeiras, família, coisas físicas, são importantes para a nossa sobrevivência neste mundo. Mas o mais importante é Deus na nossa vida. Deus e Deus é acima de qualquer riqueza. Deus é acima de qualquer coisa material, de qualquer coisa física. Deus é a maior riqueza na nossa vida. É por isso que Deus nos prova para que nós possamos entender que Deus é o que nos pode dar a vida eterna para vivermos para sempre na presença de Deus. Está sendo provado? Está sendo provada? Aguente firme aí que Deus vai abençoar a sua vida. Então, está aí três sinais de que você está sendo provado, provada por Deus. Aguente firme, essa tua aprovação já vai passar em nome de Jesus. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal. e aí Tchau.